E aí jovens tranquilidade, eu sou o Fred HC e esse daqui é o sétimo e último episódio do detonado do game The Tales versão remasterizada para Playstation 3 e no último episódio após o tio Patias voltar da lua e ter resgatado, juntado todos os tesouros, a maga patológica apareceu e sequestrou os sobrinhos dele e ele desesperado fez um acordo com o pão duro Mac Money de ajudá-lo, pediu ajuda a ele para ele resgatar os sobrinhos, em troca da moeda número 1, então sem mais delongas, bora jogar! Então a gente começa diretamente aqui mesmo, o capítulo anterior ele já termina aqui né, ele termina tem a apresentaçãozinha mostrando a maga patológica sequestrando, o tio Patias fazendo um acordo e começa aqui já, vamos lá! Essa última fase aqui era dividida em duas partes, a primeira que a gente vai ter que matar um boss, depois efetivamente a gente ir atrás da maga patológica Esse game aqui eu estava com intenção de platinar e que inclusive tinha um troféu que eu achava que seria o mais difícil que é... Acho que na fase da Amazônia, tem uma parte que a gente vai por debaixo da tela e aí eu pensei, falei, a gente tem que entrar pulando com a bengala e sair pulando, não pode sair da bengala, é mal complicado Só que depois tem um outro troféu que a gente tem que terminar o game na dificuldade extrema E é punk o negócio porque não tem continue, não dá para salvar, tem menos lives E o negócio é osso, porque morreu, volta para o começo do game, não tem reset, não tem continue Só que depois eu tentei, eu fiz duas vezes isso daí E depois eu fui ver que não existe troféu platina para o DuckTales Você pega os troféus e beleza, tem um troféuzinho platina Aí eu desisti de fazer esse troféu aí Sacanagem Essa parte aqui dá para saber onde tem os bichos, ó Vem aqui onde tem as bolinhas saindo ali Essa parte aqui só assombra Rápido, eu estou crescendo velho Só não tão velho que você Estou indo tão rápido que eu posso O Mcmoney está mandando ele ir rápido e o Tio Pachas falando que ele está indo mais rápido que ele pode Eu não sei porque tem esse negócio aqui, porque é pouco bicho que tem aqui Só para... Besteira Ah, e sem contar, eu falei que tentei duas vezes Eu consegui chegar aqui de boa até a última tela Só que a última tela é uma corrida Vocês vão ver Que a gente tem que apostar com... Não é apostar uma corrida, né? Com a Maga Fatalógica E caramba Complicado Eu cheguei com 7 vidas As duas vezes E... Morri Nossa, muita raiva Mas enfim, né? Faz parte Se valesse uma platininha eu até tentava de novo, mas... Não vou fazer isso não Não tem platinho Aqui essas bolas aqui, ó Essas pedras na verdade, né? Se pegar no Tio Patinhas Aí já perde a vida, não perde energia não Só tem que ficar bem ligeiro aqui Não pode encostar nele não Vou pegar ali porque ali é... É um sorvete, eu tenho que a energia cheia E ela só cai em uma vez aqui A mesma coisa pra essa... Pra essa pedra aqui Se a gente cair no espinho A gente só toma o dano Mas se encostar na pedra Aí morre Tem que ficar bem esperto aqui pra não vacilar Ah, ela vai pra ter pego Beleza Então a passagem secreta As passagens secretas são bem... Embora sejam secretas Dá pra gente perceber ali, ó A diferença delas pro cenário Então já fica bem... Não é tão segredo assim, né? Só tá um pouquinho atento e já dá pra... Ah, cadê? Apeço no meu quinto Apeço no meu quinto Apeço no meu quinto Apeço no meu quinto Vou pegar aqui né Não vai, então pra energia cheia é só pra... Apeço no meu quinto Apeço no meu quinto Aqui dá para ir pelo carrinho por cima, mas aqui por baixo tem mais itens. Melhor ir por aqui. Tinha um diamante vermelho e três desses amarelos aí. Ah, consegui pegar o vermelho, achei que não ia dar para pegar. Aqui tem essas pedras que caem, a gente já viu na fase da Amazônia mesmo, mas eu sempre tomo dano, não tem jeito é, esses fantasminhas são imortais, não dá nem para pular em cima deles, ai caramba, pega, nossa, cadê não problema, aqui essas pedras caem também, tô aqui que bem rápido. Vamos, eu estou ocupado. Cuidado com os homens primeiro, Matheus. Pronto, agora aqui a gente vai enfrentar o Boss. Ah, took you long enough to catch up? What's the matter, ghoul bricks in your caboose? Oh, shut your beak, you're not getting any younger yourself, you old windbag. O Mcmoney, ele quer ser o pato mais rico do mundo, por isso que ele fica tentando sabotar o tio Patinhas e por isso que ele não gosta do tio Patinhas. O Mcmoney. Você tem decidido entregar o Dime, depois de tudo. Release meus nephews, your evil enchantress. Oh, não até você me mostrar o número um Dime. Aqui está. Não, deixe os homens. O que? Foi ótimo fazer negócio com você, Scroogey. Você também, você foi um Kahoot desde o começo. Pagou barato porque ficava no golpe. Pagou barato porque ficava no golpe. Pagou barato porque ficava no golpe. Você tem o meu Dime. Agora, release os homens. Oh, 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 oh. Não há tempo para comprar a remorso da velha velha. É melhor lidar com o plano do mestre. É muito mais emocionante. Eu, agora, chamo Drácula Duck. Drácula Duck. Veja! Drácula Duck. Eu, Magical Dispel. Eu chamo você para fazer o meu pedido. Você tem que obter minha vontade e minha vontade. E a minha vontade é que você destruiu esse velho velho medelado. Então, aí o Drácula aqui, ele vai ter três tipos de ataque. Aquele só com esse morceguinho, para a gente pular em cima dele. Aí, dependendo da cor da fumaça, ó. Ó, fumaça verde. Então, ele vira esse dragão aí, ó. Aí, ele vai dar uns tirinhos aqui, ó. Só ficar paradinho aqui, ó. Dá uma andadinha para o lado. Já era. Esse é boiado. Tem uma fumaça vermelha. Ele vai virar um monte de morceguinho. E uma amarela, que ele vira um patão. Vermelho é os morceguinhos, ó. Os morceguinhos, eles se arrumam, ó. E vai ter um espacinho para a gente andar. Esse espaço aqui é bem engraçado. Sempre dá tempo. Ele espera, ó. Vou dar um tempinho, ó. E vai. Quando a gente chega no ponto, o morceguinho desce. Lógico, né? Eu não vou ficar parado meia hora aqui, porque aí uma hora o morcego desce. Mas aí tem um delayzinho. Aí, ó. E uma forma também de ver é a sombra do chão ali, ó. Aí, como que eles saíram, né? Na próxima vocês vêem. Vai aparecer de novo aí. O caramba! Tomara que venha uma amarela aí, pra vocês verem. Ah, é verde de novo. André, ó. Ficou no canto. Dá uma andadinha. Andadinha. Esse aqui é o mais fácil que tem. Acho que o pior é o... Não sei se é o morceguinho, viu? Aí não vai dar tempo. Opa, o tempo não. Descanse. Tá amarelo. Ele vai virar um patão grandão, ó. A gente tem que ficar abaixado. Não deixar os dentes dele pegar. Cuidado. Toma cuidado. Senão só tira energia, tá? Não mata de vez, não. Aí, ó. Só por falar. Ih, caramba. Quando ele já tá... Não morrendo, né? É como se fosse a segunda fase dele. Aí ele fica em cima. Aí a gente tem que pular nos dois morceguinhos. Pra conseguir alcançá-lo. Agora olha o chão ali, ó. Não fica sombra onde a gente tem que ficar, ó. Aí também é tranquilo. Só tem que tomar cuidado de parar na hora certa, porque às vezes a gente anda um pouquinho a mais e acaba tomando dano dos morceguinhos. E aí? Não sei não, hein? Eu acho que na próxima ele morre, já. Eu, como você pode, você nunca vai derrotar essa parte. Não dá nada. O verde é o melhor que tem. Não dá nada. Aí. 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 Já era. Os morcegos a gente mata na estaca, né? O tio Patias é na bengalada. Na bengalada do coco. Pelo menos é aí salvar os meninos aí, ó. Salvar ele não, né? Salvou os meninos. Vamos dar, ó. Nós sim. Nós sim fizemos! Não, nós sim. Não, nuvens. Nós, no meio does, estamos esperando você ficar aqui. O que é você, Occhrooge? É. É. O lugar, o outro... ... está disparando... Ele quer uma linha de uma linha. Os dois mesmo brigando um contra o outro, mas cabeçando. Vocês já são filhos, filhos, filhos. Mas não tão rica como aquele chisler Macduck. Onde está o treino? Não, por favor. Eu preciso dessa vez. Oh, não, você não, missy. Ah, deixa eu ir, você fã. Não tem que conseguir esse treino. Os dois vão subir voando por ali. E a gente tem que ir por aqui. Mas eu preciso fazer de primeiro isso daqui. Quando eu joguei na versão, na dificuldade extrema. Ela sobe muito rápido. A gente não pode ter nenhum erro. Lá no comecinho ali eu já dei um erro. Já, já era. Como a gente tá, como eu tava, né? Aqui, ó. Vamos ver, vai. Deu tempo. Ufa. Eu perdi sete ou oito vidas aqui. Ha, ha, ha. Tenha um bom tempo juntos. Ainda não terminou não. Ainda tem aqui uma corridinha aqui contra o fogo que tá subindo aí. Achei que dava pra pular direto naquela corrente ali. Nossa, vai logo. Ufa. Achei que dava pra pular. Ai, caramba. Que vergonha. A última vida. É, vê que não vai dar tempo. Já pensou no detonado? Ha, ha. Eu tenho que fazer um corte pra fazer disso? Agora vai. Só cai aqui. Puta lasqueira. Ufa. Olha o Capitão Boy aí. As crianças não tava ali no Sprite. Mas agora acho que eles vão cair. Agora eles estão. Vem, volta, segura e segura. Mas, Uca Scrooge, o que é com o tesouro? Sim, nós tivemos e perdemos. Desculpa, Uca Scrooge. Vamos agora, garotos. Talvez não tivesse que manter o tesouro, mas tivemos a aventura da nossa vida. E, primeiro, temos que compartilhar juntos. Você, Webigill, Launchpad e Devolver. Falando todo mundo que participou da aventura. Não acabou ainda não. Tem mais coisa aí, jovens. Deixe-me de mim, seu doberto velho morto. Ah, peixe-me, seu mangueiro. Mac Money foi capturado aí. E o tio Patinhas continua sendo o pato mais rico do mundo. Foi realmente frio para dar o Glamgold em casa, Sr. McD. Uma carona para o Mac Money. Porque provavelmente a maga patológica largou ele. É o Mac Money? É money tipo de dinheiro, vamos dizer assim. Mas é QI ali, com Y. É tipo como se fosse um trocadilho. Aí todos os personagens aí que participaram da jornada. Ó, paga sorvete, hein. Pão duro, é ele que é o pão duro. E aí jovens, aí ó. Finalizamos mais um game, mais um detonado aí. Terminado pelo canal. Muito bom ter feito. Só um detalhe. Essa música que tá tocando aí, é a versão do Nintendinho. Eu coloquei, né, deixei essa música. Porque nesse final aqui, toca a música cantada mesmo. A que passava na abertura do original, do desenho, americana. E se eu deixá-la, vai dar direitos autorais. Então eu peguei, só editei e coloquei a do Nintendinho aí. Tranquilidade? Então eu quero agradecer a todos aí que acompanharam esse detonado. Detonado muito bom de fazer. Joguinho muito da hora, gostoso pra caramba. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E pra variar, né, se vocês gostaram, deixa aquele super joia fortalecedor. Aí embaixo tá os links das redes sociais do canal aí. Pra vocês se inscreverem e acompanharem aí quando tiver vídeos novos aí no canal. Tranquilidade? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!